Em 2022, os serviços de recuperação e abertura de ramais ficarão sob a responsabilidade da SEAGRO, Secretaria de Agropecuária de Rio Branco. O anúncio foi feito na manhã deste sábado, dia 5, durante reunião do prefeito Tião Bocalon com o secretário da pasta, Eracides Caetano. A nova configuração faz parte das medidas implementadas pelo prefeito Tião Bocalon, a partir da reforma administrativa aprovada pela Câmara de Vereadores e prevê ações específicas da SEAGRO no âmbito do setor primário, deslocando as questões do setor secundário para a nova Secretaria de Negócios, Comércio, Indústria e Turismo, que irá absorver as ações do Shopping Popular e Turismo, entre outras, que não guardam relação com a agricultura. Agora, a partir de agora, já bati o martelo com o Eracides, já bati o martelo também lá com o Assis da Imurbi, que nada melhor do que a Secretaria mesmo de Agricultura cuidar dos ramais. Segundo Tião Bocalon, o secretário Eracides Caetano sabe como tratar essa demanda muito bem e a Prefeitura vai oferecer as condições necessárias para a SEAGRO realizar as intervenções. Primeiro de tudo, para se produzir, precisamos de ramal, estrada. E quem tem que fazer isso? Claro, a Secretaria de Agricultura pode fazer isso muito bem. Então, nós vamos dar todas as condições, os equipamentos, as máquinas, as condições financeiras para que a própria Secretaria de Agricultura vá mexer nos ramais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto